Olá, começa agora mais um giro de destaques aqui da TV10. E a Prefeitura de Goiânia decretou o estado de emergência em saúde em razão do alto número de casos de dengue, zicas e chikungunha na capital. A cidade lidera o número de casos de dengue no Brasil há pelo menos 10 dias. São quase 30 mil registros só em 2022. A Prefeitura tem adotado medidas para o combate ao mosquito. E foi inocentado nesta segunda-feira nos Estados Unidos um homem que passou 32 anos na prisão. Joaquim Siria havia sido condenado por assassinato e passou praticamente metade da vida atrás das grátis. Atualmente Joaquim está com 61 anos e após decisão tem direito a uma taxa de 140 dólares por cada dia que ficou preso, resultando em cerca de mais de 1 milhão de dólares. Se você quer saber mais detalhes sobre essa história, é só acessar o nosso portal tv10.com E a Rússia afirmou que tropas de foguetes e artilharia atacaram 1.200 alvos militares em solo ucraniano ao longo da madrugada desta terça-feira. O número foi informado pelo Ministério da Defesa Russa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ressaltou que as forças russas começaram a batalha de Dombás, mas a Ucrânia vai resistir. E para ter acesso a outras notícias, você pode nos acompanhar pelas plataformas digitais tv10.com. Tchau, tchau.